Fala galera, sou o Gabriel Soares, mais conhecido como Tomatinho. Esse ano que eu vou estar participando do Independência, eu que vim do Motocross, hoje vou profissionalmente de Enduro Fim pela equipe da Honda. Acho que vai ser uma experiência bem legal, estou bem ansioso, é uma prova muito bem falada no cenário brasileiro. Estou bem ansioso para isso e conta a torcida de todos e vamos estar lá de novo defendendo mais um título pela Honda. Valeu!